Oi amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, com mais uma resenha capilar E como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje vamos falar sobre o Galo Hoje eu vim falar pra vocês da blindagem dinâmica Shield da Plankton Gente, que babado é essa selagem? Que pra mim é uma progressiva bafônica Até o Galo concorda que é uma progressiva bafônica Mas é sim, é uma progressiva bafônica De todas as progressivas que eu testei até o momento Essa aqui é a que mais alisa, alisa muito A bicha alisa, pense numa progressiva pra alisar Já faz um tempo que eu tô com essa progressiva aqui Que eu venho testando, venho retestando, venho fazendo E venho analisado, sabe? O comportamento dela no cabelo da cliente Pra poder trazer uma resenha pra vocês com bastante propriedade Eu recebi essa progressiva aqui da loja Pra Cabelos Este aqui é o meu interesse da loja Aqui no box de informações eu vou deixar o link da loja É só vocês clicarem no link que vocês já vão cair direto na loja E também eu vou deixar aqui no box de informações o cupom de desconto E também eu vou deixar aqui passando na tela o cupom de desconto da loja Pra Cabelos, beleza? Quando me falaram, Danny, teste a Shield Que é uma selagem dinâmica, uma selagem bafônica Ela não tem um poder tão grande de alisamento Quanto a 3D da Plankton Ela é boa, ela alisa, ela sela a cutícula Ela tem uma fórmula bem nutritiva Ela possui óleo do avelã em sua fórmula Possui a queratina hidrolisada Ela é a base de ácido lático, beleza? O ativo alisador dessa progressiva é o ácido lático E me falaram assim, olha Ela é bacana, mas ela não alisa tanto quanto a 3D Ela é mais pra dar uma selada nos fios e tal Pode aplicar em cabelo loiro, enfim Gente, quando eu testei a progressiva eu fiquei assim besta De queixo caído com a qualidade de alisamento Que essa progressiva dá Se você testou essa progressiva, se você trabalha com essa selagem Conta aqui pra mim qual é o efeito que ela dá pra vocês Porque pra mim ela alisa muito, gente Ela alisa muito, essa de todas as progressivas que eu testei Até o presente momento Essa aqui foi que me deu o maior efeito de alisamento E um efeito até mais duradouro A Shield Dynamic Gloss, que é a blindagem dinâmica da Plankton Ela possui uma alta performance Aliada ao óleo de avelã Com partículas de queratina hidrolisada e proteína do arroz Que promove um alinhamento dos fios com máxima hidratação Deixando os fios macios com brilho Protegidos e blindam a camada externa do fio É uma progressiva que não é liberada pra técnica low pull Com a gente alisador, o ácido lático, possui a queratina hidrolisada O óleo de avelã e a proteína do arroz E a aplicação dessa progressiva, gente, o passo a passo É super, hiper, mega simples Você vai lavar o cabelo da sua cliente Com o passo 1 ou com o shampoo anti-resíduo Você lava o cabelo da cliente, deixa bem limpinho Na sequência, já vem aplicando o produto Respeitando ali meio centímetro da raiz Aplica tudo o produto e deixa o cabelo bem alinhado Geralmente eu gosto de secar antes o cabelo da cliente Secou de 80% e vem aplicando o produto A pausa é de 30 minutos, tá? 30 minutos é o tempo de ação dessa progressiva Pra cabelos de fino a médio Pra cabelos mais resistentes, você pode deixar até 60 minutos Após o tempo de pausa, você vai enxaguar o produto do cabelo E aí que tem uma diferença Se o cabelo for mais fácil de trabalhar Se for um cabelo mais fácil de alisar, você retira 100% E já prossegue com a escova e com a prancha Caso o cabelo seja mais resistente, mais difícil de alisar Você retira só 50% do produto E segue com o processo de escova e de prancha Escova bem o cabelo Faz o escova bem lisa e vai pranchando em mechas finas De 20 a 25 vezes Eu realizei o procedimento todo no cabelo da cliente Três dias após ela veio A gente lavou o cabelo Fez um tratamento com a máscara de reconstrução Do cronograma da Plankton E agora fica com o passo a passo Do cronograma da Plankton Se inscreva no canal 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 Porque esse canal é muito bacana Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal